Sejam muito bem-vindos, obrigada pelo tempo de vocês por estarem com a gente aqui, mais uma vez. Meu nome é Fabiana e eu faço parte do time de Google for Education. E esse é mais um evento que o Google promove dentro da série Inovar de Onde Estiver, que tem como objetivo promover essa troca, promover essa interação, essa troca mesmo de experiências, de práticas em aula, tanto na sala de aula como no online, apoiando também e dando uma motivação, um estímulo para vocês, educadores, estarem sempre se reinventando e se transformando. Eu trouxe aqui alguns exemplos de funcionalidades avançadas do Workspace for Education, como o Analytics do Classroom, onde você consegue obter e analisar dados para ter um melhor entendimento sobre o engajamento do aluno. E isso também permite que os líderes das instituições de ensino tomem decisões sobre ferramentas de aprendizagem até personalizadas, por exemplo. Então, quanto mais dados a gente tiver, mais a gente consegue tornar essa aprendizagem personalizada. Outra funcionalidade avançada é a integração do Classroom com diversas soluções de terceiros, como, por exemplo, o Kahoot, o iExcel. Então, não precisa o professor abrir uma outra instância, nem o aluno abrir uma outra instância com esses aplicativos de terceiros. De dentro do Google Classroom já é possível acessar diretamente. Relatórios de originalidade. Eu não vou ficar falando muito aqui para vocês, não vou entrar em detalhes, porque a Fernanda vai vir aqui dar uma aula sobre isso. Ela vai falar muito melhor do que eu sobre como usar esta ferramenta. Prazer estar aqui com todo mundo, com essa equipe de professores, gestores, acompanhando, fazendo perguntas, compartilhando práticas. E o que eu trouxe aqui para falar para vocês, acho que complementa a experiência que os meus colegas já comentaram, principalmente nessa parte de gestão dos relatórios que os professores podem ter acesso. Eu também estou em sala de aula, mas trabalho com formação de professores, e eu acho que o quanto mais a gente puder ter dados para avaliar, para acompanhar os estudantes melhor. Então, hoje a ideia é falar do relatório de originalidade, que é um recurso que está disponível lá no Google Sala de Aula. Então, vocês devem ver ali já no slide algumas das funções dessa ferramenta, um recurso que está incorporado no Google Sala de Aula. E eu destaquei aqui para vocês três elementos que, para mim, são essenciais. Então, o relatório de originalidade permite que os educadores, os professores, trabalhem o que eu chamaria aqui, trazendo um conceito de letramento acadêmico. Então, como a gente prepara, seja os nossos estudantes da educação básica, que estão ali no fundamental, nos anos finais, no ensino médio, ou aqueles que estão no ensino superior, para lidar com a responsabilidade de escrita dos textos, né? De autoria, do que eles entregam, as fontes, né? Então, eu cito, eu usei aspas, eu referenciei, eu citei o autor ou não. Então, acho que a gente pode, com esse recurso, ajudar os estudantes a entenderem esses mecanismos, né? Eu tenho que citar uma fonte externa, eu tenho que citar aquilo que eu li num texto, numa revista, aquilo que eu vi num vídeo, né? E existem formas de citar, inclusive, outras mídias, além do livro. Então, acho que o primeiro elemento é esse, né? A gente contribuir para a compreensão dos estudantes a respeito da responsabilidade que a gente tem quando a gente entrega um trabalho, seja lá no ensino superior, na universidade, na pós, seja na educação básica, quando a gente está se entendendo, escrevendo textos dissertativos. E a gente pode, então, dar um feedback mais construtivo, porque o meu estudante pode ter se confundido, ele pode ter esquecido uma citação, né? Ele pode ter esquecido de colocar as aspas, ou, né, ele não aprendeu ainda, né? E precisa passar por essa experiência e por esse retorno do professor de que não citar é plágio, né? Isso pode, inclusive, configurar um crime, né? Porque eu estou ferindo o direito autoral. E outro ponto importante é que facilita a nossa avaliação, né? Quantos de nós, sou da área de linguagens, então, corrigi redação bastante tempo e me lembro, né, de algumas vezes desconfiar, assim, puxa, isso aqui não me parece a voz do aluno, né? Então, eu não tinha nenhuma ferramenta externa, ia lá, pesquisava aquele trecho no Google e, né, trazia essa informação. Então, essa ferramenta vai pular todas essas etapas, né? Porque tudo isso já vai estar a serviço do professor em um clique. Então, como que... O que mais que a gente poderia destacar, né? Que vocês vão ver aí no próximo slide. Esse é um recurso que está disponível, né? Em todas as contas Google Workspace for Education, né? Tem uma diferença de limite de usos do recurso, né? Se você tem a Fundamentals ou se você tem a Workspace Education Plus, mas é um recurso que está disponível, inclusive, na Fundamentals, né? Que é a versão básica. E, claro, né? Para usar esse recurso, você tem que... Já tem uma experiência com o uso das ferramentas, porque você precisa postar uma atividade no Google Sola de Aula que se baseia ali no Google Documentos, né? Então, você tem que integrar essas duas ferramentas. E o interessante é que a gente não precisa, né? Como eu disse, copiar o texto, jogar no Google para saber se o aluno plagiou, se o aluno não citou. Na verdade, o Google já vai fazer isso por nós, porque ele vai comparar o texto do meu estudante com a web. Então, imagina, bilhões de páginas da pesquisa Google e também com a base de dados do Google Livros. Acho que 40 milhões, mais de 40 milhões de livros. Então, essas duas grandes bases de dados vão ser cotejadas aí, comparadas com o texto do meu estudante. Se eu estiver na versão Education Plus, a gente pode, inclusive, comparar esse texto do estudante com os textos anteriores dele. Então, olha que bacana, né? Eu poder, por exemplo, comparar a entrega de um projeto, de um artigo, de uma redação, de um trabalho final, de uma disciplina com uma produção anterior. Então, isso é bem bacana, porque eu vou criando um histórico mesmo, e posso rastrear isso. Esses relatórios, eles ficam disponíveis por até 45 dias. E outro recurso interessante, que ajuda no acompanhamento dos estudantes, é que eles também podem gerar relatórios. Então, eu terminei um trabalho, antes de entregar lá no Google Sala de Aula, eu posso também configurar para que eu receba esse relatório. E aí, eu vejo, puxa, esqueci de citar. Então, na verdade, é um trabalho mesmo de cidadania, né? E a gente ir reforçando essas questões de autoria. Como que habilita, né? Então, vocês vão ver ali, acho que no próximo slide, já, eu tenho o como habilitar. Então, indo para o Google Sala de Aula, então, eu preparei um documento base, né? A alegria de trabalhar com o Google Documentos, é que eu posso ter um template de um relatório, de um trabalho final de curso, de um projeto. E eu estou configurando a minha tarefa, trago esse documento do Google para a minha tarefa, posso fazer uma cópia para cada aluno, assim, né? Eu já distribuo esses arquivos com nome, já fica tudo organizadinho. E aí, o mais importante é que, ao configurar essa tarefa, eu clico ali na opção que vai aparecer no cantinho, que vocês já vão ver, que é para habilitar o relatório, né? Tem uma casinha ali que eu clico, e ele vai já habilitar essa busca, essa pesquisa dos recursos. Então, feito isso, né? Publico a atividade, meus estudantes vão fazer o trabalho, e quando eles me entregarem de volta, o próximo slide vai mostrar para vocês como que a gente avalia, né? Então, como eu recebo? Os alunos entregam o trabalho, e aí, quando eu abro o meu Google Docs, para fazer a avaliação, então, vou fazer os comentários, vou fazer as intervenções, ferramentas mágicas ali, né? Ele vai me mostrar uma porcentagem de coincidências, de correspondências entre o texto do estudante e as outras fontes, né? Seja uma página da web, seja um livro, ele vai destacar quantas passagens tem, né? Que se encontrou aí a correspondência. Então, dá uma porcentagem. Ele também vai destacar, né? Em amarelo aparece ali, vocês estão vendo, quais são esses trechos, quais são esses fragmentos que tem essa correspondência. Melhor ainda, não acaba aí, ele me diz exatamente o link, né? A fonte, para que eu possa ir lá e dar uma olhadinha. Então, me dá uma série de informações, assim, em segundos, e, claro, aí eu posso, né? Escrever um comentário, chamar esse meu estudante para uma reunião, orientar, mas eu tenho todas essas informações ali na mão. Então, acho que esse é um recurso muito bacana, se a gente for pensar ali no Google Sola de Aula, pode ser associado a outros, como rubrica, né? Então, acho que aqui, as coisas só vão se complementando. Espero que vocês usem, espero que vocês testem, que vocês, acho que, insistam, né, na importância dessas práticas, dos estudantes se responsabilizarem pelo que escrevem, e, né, estou aqui à disposição. e aí, né, e, né,